A divulgação desse tema de materiais de referência nesse congresso é um tema que é tão precioso para nós da metrologia química, da metrologia de radionuclídeos, que estamos usando e estamos em plena moda do uso dos materiais de referência. Bom, em nome da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Eu quero agradecer aos palestrantes, a doutora Janaína, o doutor Fernando Raposo e o doutor Bruno Garrido por aceitarem o convite de participar desse congresso, o que nos honra muito. Vocês estão abrilhantando a nossa sessão plenária, agradeço muito a participação de vocês. Eu queria explicar como nós vamos fazer essa, como nós dividimos essa sessão plenária. Essa sessão plenária, ela terá um tempo de duas horas, uma hora e 55 minutos. Sendo que nós dividimos 30 minutos para cada palestrante. A doutora Janaína apresentará primeiro, a doutora Janaína Marques Rodrigues apresentará o tema Requisitos e Importância do Uso de Materiais de Referência. O doutor Fernando Raposo apresentará, será o segundo, apresentará o tema Rastabilidade em Teste de Capitidão, Uso de Materiais de Referência Certificados. E o doutor Bruno Garrido apresentará o tema Produção de Materiais de Referência, Relevância e Desafios. Bom, eu farei a seguinte condução. Apresentarei cada um dos palestrantes um pouco antes da apresentação de cada um, farei a apresentação e passarei a palavra. Ao final, eu apresentarei o seguinte, a Janaína me voltará a palavra, eu apresentarei o doutor Fernando Raposo e assim sucessivamente. Só para um aviso, o doutor Bruno Garrido, como está no evento, neste mesmo horário, ele entrará na nossa sessão plenária um pouco antes da sua apresentação. E eu vou então solicitar, nós deixamos os últimos 20 minutos para ser aberto a perguntas, a respostas, a responder as pessoas que estão assistindo. Então, eu solicito aos participantes, às pessoas que estão assistindo essa sessão plenária, que postem as suas perguntas e sugestões no ícone Q&A, que está disponível abaixo da tela aí do Zoom, é um ícone com dois balõezinhos, é o Q&A, que postem ali as suas perguntas, que eu acompanharei e, ao final, passarei para os palestrantes, se não for respondido durante a apresentação. Bom, e eu quero aqui ressaltar a importância que foi para a gente, porque nós trouxemos essa sessão plenária com o tema materiais de referência. Nós estamos com uma procura muito grande de laboratórios, de ensaios, que realizam ensaios na área de radiações orientantes, e com a monitoração ambiental, a busca de materiais de referência por esses laboratórios e por laboratórios de metrologia química, que trabalham com os ensaios químicos no Brasil inteiro. Então, é a demanda por materiais de referência da área de radioquímica, para as análises de radioquímica e as análises químicas no nosso país. Então, eu vou passar agora, e nós temos que trazer mesmo esses temas para os diversos fóruns de discussão que a gente encontra, porque nós temos que passar, ter essas discussões e esse conhecimento transmitido a todos esses laboratórios e essa função de quem trabalha nessa área nossa. Então, eu vou apresentar a doutora Janaína para poder passar a palavra para ela. A doutora Janaína é engenheira química formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela possui mestrado e doutorado em química orgânica, em síntese orgânica, nessa mesma universidade, na Universidade Rural. É pesquisadora do Inmetro com atuação na área de metrologia química, com ênfase em rastreadibilidade, métodos primários de medição, materiais de referência e ensaios de proficiência. Atualmente, a doutora Janaína é coordenadora da Comissão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. É coordenadora da Comissão, que é o Espelho da Comissão da ISO para Materiais de Referência, que é o ISO-RENCO. E para completar todo esse trabalho que ela tem, que já não é pouco, ela ainda é avaliadora da SEGECRE, na norma ABNT 17.034, que é o requisito gerais para competência de produtores de materiais de referência. Então, eu passo a palavra à doutora Janaína e terá, então, o tempo de 30 minutos e, ao final da sua apresentação, me passa a palavra de volta. Muito obrigada, doutora Janaína. Boa tarde, Estela, doutor Fernando Raposo, a todos os presentes. Eu agradeço a vocês o convite. Eu pergunto se já está aparecendo na tela a apresentação? Já está sim, Janaína. Que ótimo. Vou focar na forma de apresentação. Está ótimo. Então, sempre é muito importante, é fundamental, né, estar falando a respeito dos materiais de referência, essas ferramentas que são imprescindíveis para a confiabilidade metrológica da medição. Muito obrigada, então, a todos pelo convite. Eu vou seguir agora para a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Janaína. A altura está ótima. Então, está bom. Então, já que eu vou falar a respeito dos materiais de referência, é fundamental contextualizar, né, o que são os materiais de referência, tá? Mas, antes de eu entrar nisso, eu quero fazer só uma pergunta, porque eu acabei... Ah, agora sim. Ela não estava no modo apresentação, isso. Está ótimo, então. Então, os materiais de referência, tá? A documentação, né, que norteia tanto a produção quanto o uso de materiais de referência, ela é elaborada no comitê da ISO denominado ISO-RENCO, tá? Eu vou falar um pouco mais dele mais à frente, tá? O ISO-RENCO, ele tem o guia 30, que é o guia que fala sobre as definições de materiais de referência. Esse guia define material de referência como um material suficientemente homogêneo e estável, com respeito a uma ou mais propriedades, que foi estabelecido como sendo adequado para o uso em um processo de medição. Então, material de referência é um nome de família. Dentro da família materiais de referência, nós temos uma classe especial, que são os materiais de referência certificados, tá? Os materiais de referência certificados, eles são materiais caracterizados por um procedimento metrologicamente válido, ou seja, um procedimento muito bem validado, para uma ou mais propriedades. E esse material de referência, ele é acompanhado de um certificado, que vai fornecer o valor de propriedade, a rastrabilidade metrológica desse valor de propriedade, com a incerteza de medição associada, e tudo isso declarado no certificado. Então, resumindo a definição de materiais de referência, nós temos que os materiais de referência, a obrigatoriedade é que eles sejam homogêneos e estáveis para a propriedade, tá? Em questão. Já os materiais de referência certificados, tem que ter a confiabilidade no valor de propriedade, esse valor, além de ser homogêneo e estável, porque os MRCs são também materiais de referência, esse valor de propriedade, cada valor de propriedade tem que ter uma incerteza associada, a rastrabilidade metrológica associada a esse valor e tudo isso declarado no certificado, tá? É muito interessante que as notas de materiais de referência esclarecem uma dúvida, que é a respeito das propriedades, se elas podem ser só quantitativas ou se também podem ser qualitativas. E a nota 2 da definição de materiais de referência esclarece que as propriedades podem ser quantitativas ou qualitativas, como, por exemplo, a identidade de substância ou espécies. E como fica a incerteza associada ao valor de propriedade qualitativa, tá? Essa incerteza, ela pode ser expressa como probabilidade, tá? A probabilidade de ser aquela substância, por exemplo, tá? Bom, o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia, o VIN, ele tem uma definição para material de referência certificado, análogo à definição do Guia 30 do IsoRENCO, mas ele traz, ele ressalta a importância que é que a documentação que acompanha o material de referência, ela tem que ser emitida por uma entidade reconhecida. E o que que vem a ser essa entidade reconhecida? O próprio Guia 30 traz que essa entidade reconhecida, ela é um organismo, pode ser uma empresa pública ou privada, que vai ser totalmente responsável pelo planejamento do projeto, gerenciamento, atribuição e decisão dos valores de propriedades e incerteza, e ainda a emissão do certificado a qualquer outra declaração. As instituições que são formalmente reconhecidas como produtores de materiais de referência são as instituições acreditadas na norma ISO 17034, que é a norma que estabelece os requisitos gerais para os produtores de materiais de referência, tanto para materiais de referência não certificados, quanto para materiais de referência certificados, e também as instituições signatárias do acordo de reconhecimento mútuo do Comitê Internacional de Pesas e Medidas, que são os Institutos Nacionais de Metrologia, como o IMETRO, e os laboratórios designados, que aqui no Brasil temos o IRD, o Instituto de Radiações Ionizantes, e o Observatório Nacional. O REMCO, ele traz em seu site uma espécie de provocação, ele pergunta o seguinte, se você já participou no desenvolvimento de métodos de ensaio, quando você fez isso, usou termos como material de calibração, substância de referência, material de controle de qualidade? Se sim, significa que você já lidou no seu dia a dia, já tratou com os que são formalmente chamados de materiais de referência, porque os materiais de referência, de uma forma geral, eles acabam sendo os materiais de calibração, as substâncias de referência, os materiais de controle de qualidade, e muitas vezes se usa esses materiais sem se dar conta que são materiais de referência, de uma forma geral. Como a Estela citou na minha apresentação, existe aqui no Brasil uma comissão, que é a comissão da ADNP, a CE-150, que é a comissão da ADNP para materiais de referência. Essa comissão, ela tem assento no RENCO, no Comitê da ISO para materiais de referência, e nós participamos lá ativamente na elaboração dos guias associados a materiais de referência, e também na tradução do inglês para o português desses guias. A participação é aberta a quem quiser participar, de qualquer instituição, e para poder participar, eu atualmente sou a coordenadora da comissão, então pode me enviar um e-mail para poder ter ingresso, quem desejar, sim, ter ingresso na comissão. Atualmente, essa é a estrutura do RENCO em termos de guias publicados, guias em elaboração. Nós temos aqui a norma mãe, que é a ISO 17034, só a 17034 é norma, todos os demais são guias, eles são orientativos, mas tudo que está nesses guias é o que tem de validado, principalmente para uso, para produção de materiais de referência. Então, nós temos a 17034, que é a norma mãe, que fala para a competência dos produtores de materiais de referência, associada a ela nós temos o guia 35, que estabelece o passo a passo da produção dos materiais de referência, ele detalha o trabalho no laboratório, esse guia aqui, ele está no momento, a versão em português está em consulta pública, então, nesse ano ainda, ou talvez no início de 2021, já vai ter o guia 35, a versão atual em português. Nós temos dois guias que são muito importantes para os usuários de materiais de referência, o guia 33, que fala sobre o uso apropriado de materiais de referência, que já está traduzido para o português. Temos o guia 80, que fala da preparação de materiais internos de controle de qualidade, que é o que está em tradução. Temos o guia 30, que fala sobre a terminologia, o guia 31, sobre a documentação que acompanha os materiais de referência. Temos uma sequência de documentos técnicos, technical reports, que são materiais de referência, ainda não traduzidos. E, nesse momento, o RENCO, ele está trabalhando, e a comissão CSA de 50, está trabalhando na elaboração de guias. Um guia para materiais qualitativos, o outro para a pureza de substâncias orgânicas, e um terceiro para a pureza de metais e metalóides. Bom, e por que que materiais de referência, eles são fundamentais para a confiabilidade do resultado de medição, principalmente na área de química e biologia, são tidos como pilares? Bom, a norma 17.025, ela traz em três requisitos, o uso de materiais de referência como fundamentais, tanto no estabelecimento da rastreadibilidade metrológica, aqui no caso da CMRC, para você ver a confiabilidade de equipamentos, na validação de métodos, na garantia da validade dos resultados. O guia 33, que é a referência para os usuários de materiais de referência, ele vem falando, detalhando os usos de materiais de referência, como usar os materiais de referência, para cada caso, seja na validação de método, no controle de qualidade, mantém as escadas convencionais, e para calibração e atribuição de valor a outro material, que no caso, o material de referência, tem que ser um material de referência certificado, porque nesse caso, você está provendo rastreadibilidade metrológica. metrológica, tá? Então, os requisitos para o uso de MR e MRC, eles são diferentes. E o guia 33, ele tem uma tabela muito interessante, que ele mostra o seguinte, de acordo com o uso do material de referência, se controle da precisão, controle da tendência, calibração, atribuição de valor a outro material, o que é requerido que o material de referência tenha? Então, por exemplo, para controlar a precisão, o que é requerido é que o material tenha a sua propriedade de interesse especificada, que ele tenha nível de homogeneidade especificada, assim como de estabilidade e instrução para uso. Não é necessário que se tenha uma confiança no valor de propriedade, nem na declaração de incerteza. Não é necessário que esse material tenha uma declaração de rastreadibilidade metrológica, porque o que está sendo avaliado é a precisão. Então, para esse caso, para o controle da precisão, o laboratório pode utilizar um material de referência. Agora, para qualquer um dos outros usos, o MRC é necessário. E no caso aqui da precisão, conforme eu falei, o que está sendo visto são o quê? Desvia os padrões sob condições de repetibilidade e reprodutibilidade. Então, não é necessário que se tenha confiança no valor de propriedade. Por isso é que um material de referência, sem ser certificado, já é o suficiente. E aqui eu comei a entrar com alguns exemplos, isso vai se reproduzir ao longo da apresentação, de algumas coisas que são dúvidas no uso de materiais de referência. Então, por exemplo, o laboratório total utilizou o MRC para avaliar a precisão das medições de pH em água potável. Vai, ele utilizou o MRC para avaliar a precisão. Você disse que o MR é necessário. Isso está certo, está errado? Sim, está correto. Ele usou o MRC. Precisava ter usado o MRC? Não, mas o uso de um MRC, nesse caso, não está errado. O laboratório 100% utilizou o material de referência para avaliar a precisão das medições de água potável. Essa prática está correta? Sim, é um material de referência para avaliar a precisão. Ok. Agora, o laboratório análise sempre utilizou o controle interno de qualidade CQ100 para avaliar a precisão das medições de pH em água potável. Opa, é um controle interno de qualidade. Não é um material de referência adquirido externamente. Esse laboratório usou para avaliar a precisão das medições. Isso está correto? Sim, também. Desde que a estabilidade desse controle de qualidade, porque se esse controle de qualidade for homogêneo e se ele for estável, pelo período de tempo em que as medidas de verificação forem realizadas, ele é um material de referência. E aí é importante, né, os laboratórios terem conhecimento do ISO Guia 80, elaborado pelo RENCO, que fala justamente sobre a preparação dos padrões de controle interno da qualidade. Bom, e para avaliar a tendência? Já para avaliar a tendência, que a gente está vendo aí a avaliação do erro sistemático, é fundamental a confiança nesse valor. Então, é fundamental que o valor do material de referência, mais a sua incerteza, tenha confiabilidade. Isso só se consegue quando esse material de referência é um material de referência certificado. Então, vamos dar um exemplo aqui na área de química, que aí cada um pode expandir para a sua área. Por exemplo, nós temos aqui uma amostra sendo analisada, e o resultado da amostra, que é um exemplo de uma curva de calibração, vindo, por exemplo, de uma análise cromatográfica, e o resultado dessa amostra, ela vai vir da resposta do equipamento. Então, se eu tiver um controle de qualidade sendo usado para avaliar a tendência disso, e se ao analisar esse controle, ele sendo o MRC, se eu analisar esse MRC, eu obter o mesmo resultado, o resultado, na verdade, compatível com o valor do certificado do material de referência, significa que ao utilizar a minha amostra, eu também vou ter um resultado compatível. Claro que, quanto mais próximo o MRC for da minha amostra, em termos do que está se analisando, que a ideia é que seja a mesma coisa, a mesma propriedade, e de matriz, maior confiabilidade, eu voltei a usar o MRC para avaliação de tendência. Agora, saiu o resultado, ou seja, eu analisei o material de referência certificado, uma questão, ao analisar o material de referência certificado, eu obtive esse resultado aqui. Então, teve lá o material de referência certificado, ele foi analisado, e eu, como analista de laboratório, obtive esse valor, mais essa incerteza. Só que o valor que está no certificado do MRC é isso em que? Meu resultado está certo ou está errado? O guia 33 oferece esse critério aqui para uma avaliação, aonde o valor que está no certificado do material de referência é comparado com o valor da medição, ao se medir o material de referência, sendo menor ou igual ao produto do fator de abrangência, pela raiz da soma quadrática das incertezas padrões do material de referência e da medição. Se esse critério for atendido, significa o quê? Que o meu método está sem tendência, ou pelo menos a tendência não é considerável, e ao analisar uma amostra real, eu também vou ter um bom resultado, um resultado que seja satisfatório. E se o critério não foi atingido? Se o critério não foi atingido, significa que temos um problema, né? Houston have a problem. E aí lá o item 9.3 do guia 33, ele vem falando exatamente, utilizando dados de tendência, ou seja, o que fazer? E aí o laboratório deve primeiramente identificar qual é a possível fonte de erro, por que que está dando essa tendência, é possível eliminar esse erro, se o problema foi no método, é possível trocar o método, se nada puder ser feito nesse sentido, tem que se usar esse método, vem lá orientações para que se adicione uma incerteza de medição vinda dessa tendência, só que é claro que tem que ter toda uma avaliação para ver se o resultado da medição, que está crescido nessa incerteza, até que ponto isso não vai impactar o resultado analítico e tudo que advém dele. E aí tem que se ter muito cuidado. Bom, o guia 33, ele considera o seguinte, que um dado material de referência pode ser usado somente para o único propósito em uma medição específica. Essa é uma questão que traz muita dúvida, tá? E aqui eu trago um exemplo para poder a gente entender um pouco mais disso. O laboratório resultado certo possui esse material de referência certificado, que é a solução padrão de sódio, e um outro material de referência certificado para elementos de traço em água. E aí o analista utilizou aqui em 10 de setembro na quantificação do íon sódio em água mineral, esse material aqui, o 3152, para preparação dos pontos da forma de calibração e o 1648 como compor de qualidade, que está avaliando a tendência. Isso está correto? Sim. Dois materiais de referência certificados, cada um para um propósito, tá? Bom, e aí vem dizendo exatamente que conforme o item 10.1.1 do guia 33, para calibração MRC é necessário. Então, ok, o 3152 é o MRC, isso está ok. Já para uso como controle interno, vai depender, claro, de como ele está usando para controle de qualidade. Se for para avaliar a precisão, o material MR pode ser utilizado. Mas no caso, para avaliação de tendência, que é o que ele estava fazendo, tem que ser um MRC, ok. Só que aí o analista, o material de referência certificado que ele usou para análise de tendência, para avaliar a tendência, acabou. Então, ele decidiu usar dois meses depois o MRC usado como padrão de calibração para preparar os pontos da curva de calibração e para analisar a tendência na quantificação do íon sódio. Ou seja, ele usou o mesmo MRC para dois propósitos no mesmo procedimento de medição. Isso é o que não pode, tá? Porque ele só pode ser usado para um único propósito e uma medição específica. Ah, eu podia ter usado um material, um outro material para controle de qualidade preparado no meu laboratório? Sim, se você tem um método já validado, que você já avaliou a tendência antes, que é obviamente que isso é o ideal, você tem ali o seu controle de qualidade e vai utilizando ele desde que a estabilidade dele seja acompanhado e comprovado, tá? Só que, essa realidade, né, de você ter materiais de referência certificados disponíveis, não é, em sua grande maioria, infelizmente, a realidade dos laboratórios. Na verdade, nós temos muito mais carência de material de referência certificado do que oferta, né? E continuamente eu recebo perguntas, algumas dúvidas a respeito, e uma delas foi a seguinte. Estamos trabalhando no processo de validação de método e precisamos de um material de referência certificado, porém o nosso analito não possui padrão disponível no mercado. Como devo proceder na minha validação de método se não há um material de referência disponível no mercado? E aí eu forneci essa resposta todas as vezes que eu respondo, eu sempre alinho a minha resposta com a coordenação geral de acreditação do Inmetro, porque eu sei que, naturalmente, se o laboratório for acreditado, ele vai apresentar a resposta, né, para o avaliador, e é importante também ter essa validação, esse alinhamento com os colegas da acreditação. Então a resposta foi a seguinte, na ausência de um material de referência certificado, deve ser utilizado um material de referência, um padrão, que tenha preferencialmente alguma incerteza de medição associada. Se nenhum material de referência com incerteza está disponível, deve ser utilizado um padrão qualquer, podendo ser um padrão comercial. E esse padrão tem que ser tratado pelo laboratório como um insumo crítico, tá? Isso daqui é a orientação que a CEGEC, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, dá na NIT de IPLA 30, a norma Inmetro técnica. Que o ideal é que tenha MRC quando não tem uso material de referência com certeza associada. Se não tem no mundo disponível, usa um padrão comercial e trata ele como insumo crítico. Agora, é importante o seguinte, que na ausência de um MRC, sabemos que pode haver uma falha na confiabilidade do resultado. Então, o usuário, né, o analista, ele tem que agregar o procedimento de medição com outras ferramentas. Já tem que agregar normalmente, mas nesse caso, mais ainda. E uma das ferramentas importantíssimas é a participação em ensaio de proficiência. E aí, claro, tem a base Eptis, que é uma base de dados para ensaio de proficiência que pode ser útil na busca por ensaio de proficiência. Um outro uso dos materiais de referência é o provimento de rastrabilidade. Aonde? Os materiais de referência são certificados, são usados como padrões de calibração, né, porque quando a gente está realizando uma calibração, é fundamental a confiabilidade do padrão, como nós sabemos, né, acho que a definição de rastrabilidade metrológica é bem conhecida por todo mundo, né, que é a propriedade do resultado de medição, esse resultado vai estar relacionado através de uma cadeia interrúbida e documentada de calibrações e cada uma vai estar contribuindo para a incerteza. Só que o problema é que nas áreas de química, biologia, o padrão de calibração não é um padrão físico, não é aquele padrão que está ali, né, que foi calibrado uma vez, que você usa ele várias vezes, né, isso na grande maioria dos casos, se não todos, a calibração, ela está sendo realizada, ela está acontecendo no momento da análise, então o resultado, né, esse padrão de calibração, como nesse exemplo aqui, né, foi um padrão de calibração, tá, que foi usado, manipulado, né, obtido pelo laboratório, o MRC, que muitas vezes ele ainda vai ser manipulado pelo laboratório, vai ser diluído, por exemplo, para preparar vários pontos quando for uma curva de calibração e a resposta, né, a curva de calibração é totalmente dependente desse padrão, então a confiabilidade no padrão de calibração é fundamental, por isso que tem que ser o MRC e o resultado fornecido pela amostra, como sabemos, é totalmente dependente do resultado da curva de calibração, tá. A CEGECRE, ela tem um doc CEGECRE 016 que fala sobre orientações para seleção e uso de materiais de referência com foco em ensaios químicos, acho que vale a pena, ela é muito baseada no guia 33, vale a pena ter acesso, está disponível, tá, no site do Ibetro e ela tem uma sessão de perguntas e respostas e dentre as perguntas e respostas tem uma que eu gosto muito que é o seguinte, o laboratório total possui esse MRC aqui certificado para fração máxima de benzopireno e tolueno, tá, e a finalidade desse MRC é para o preparo dos pontos da curva analítica, a curva de calibração para análise de benzopireno e solo, só que esse MRC é muito caro, se o laboratório for usar um MRC cada vez que ele for fazer uma análise, é mais um laboratório de rotina, ele vai à falência, então o laboratório total decidiu preparar um padrão de trabalho para o preparo da curva analítica, de forma que rotineiramente esse padrão de trabalho é que vai ser usado para a preparação da curva, só que como garantiu uma confiabilidade associada a isso, tá, o que é que acontece? Idealmente, aqui a sugestão que está lá, né, é um exemplo que está no guia 33 do uso, então o laboratório ele tem um MRC e ele preparou um padrão de trabalho a partir desse MRC para poder estar usando rotineiramente, então ele passa a estabelecer um controle de qualidade, aonde ele faz, por exemplo, a comparação das curvas analíticas obtidas com o MRC e com o padrão de trabalho, tá, elas são periodicamente comparadas do ponto de vista da inclinação e das respostas obtidas, tá, da equação das curvas e também da análise de uma memória de ambas as curvas e ver ao longo do tempo e também no momento da análise a concordância dessa resposta de uma mesma análise. Idealmente ainda para poder estar avaliando a exatidão do resultado, um outro MRC, né, por exemplo, certificado para a fração máxica de benzo pereno, que é a medição realizada no laboratório, também é utilizado para compor a resposta obtida, tá, e aí lá, como é uma sessão de perguntas e respostas, vem a pergunta se o procedimento está ou não correto. Sim, esse procedimento, ele está correto, tá, e é fundamental que a estabilidade do padrão de trabalho seja monitorada, tá, durante todo o tempo, tá, e é claro que ele tem que ser usado enquanto o MRC original tem a sua validade utilizados, para poder estar avaliando, né, a estabilidade do padrão de trabalho, para poder estar avaliando a resposta do MRC nas duas curvas, ou de um controle de qualidade se não tiver o MRC nas duas curvas, esse controle estatístico é fundamental, salvo, tá. Bom, eu já mencionei a NITIDICLA 30, também está disponível no site do IMETO, acho que vale a pena consultar, para a rastreadibilidade metrológica na acreditação de organismos de avaliação. Agora, eu sempre costumo colocar que, a despeito do uso de material de referência, principalmente de material de referência certificado, que é fundamental para a garantia da confiabilidade do resultado de medição, o método tem que estar muito bem validado, tá, todos os aspectos de interferência que podem causar aferros no processo de medição, tem que estar tudo muito bem controlado, senão, não adianta o uso de um material de referência, tá bom? O guia 33, ele coloca o seguinte, o usuário de um MRC é responsável por avaliar a adequação do material para a finalidade pretendida, então, o usuário do material de referência, antes de adquirir o material de referência, ele tem que ter acesso ao certificado do MRC e da documentação associada ao material de referência, por quê? Para poder avaliar se o material que ele está adquirindo é adequado ao uso pretendido dele, tá bom? O guia 31 é o guia do Isorento que fala do conteúdo dos certificados, etiquetas e documentação que acompanha, a CEGEC, tem o doc CEGEC 3033, tá, aqui tem um link que fala sobre a orientação e sobre análise crítica da documentação associada aos materiais de referência que causa muita dúvida, e aí eu fui buscar, deixa eu trazer pelo menos alguma coisa da área, eu fui buscar algum certificado, né, que fosse da área de radiações ionizantes e aí eu fui no site do NIST, né, que é um instituto de metodologia americano, que é um grande produtor de materiais de referência, eu vi esse, eu tenho vários lá, eu peguei aleatoriamente esse de CEGEC 137, eles colocam lá, esse material de referência consiste de uma solução que é certificada e padronizada para a CEGEC 137 radioativo numa matriz que é adequadamente estável e homogênea, fala do uso do material que é para calibração de instrumentos que são usados para medição de radioatividade, para monitoramento de procedimentos radioquímicos, aqui está o valor de propriedade que está certificado, depois vem uma tabelinha falando da atividade máxima certificada, e aí eu achei muito interessante que tem uma tabela que fala de componentes de incerteza, mostrando as fontes de incerteza, isso não é comum, pelo menos na área de química orgânica, química inorgânica que eu tenho mais contato, se falar da avaliação da incerteza, bem, nos certificados de material de referência, bem interessante. Eu também fui no site da Agência Internacional de Energia Atômica e eu não sei se eu pesquisei direitinho, mas eu só achei um material de referência certificada que é para esses, para essas propriedades aqui desses radionuclídeos e aí esse material me chamou muita atenção que talvez quem é da área depois da Estela até pode me esclarecer, porque ele diz o seguinte, este material de referência certificado, o uso dele é para verificação de indicadores de performance, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade e na edição simultânea de CESI 134 e 137. Eu já me chamou a atenção que é um material de referência certificado, mas para o uso que é de um material de referência somente. E eles ainda colocam que esse MRC, o uso dele não é para nenhum propósito de calibração. Bom, eu já falei a respeito das instituições que são formalmente reconhecidas como produtoras de materiais de referência, ao adquirir um material de referência é importante estar com essa consciência se são instituições que são formalmente reconhecidas que produzir esse material de acordo com a 17.834, produzir o material de referência não é uma atividade simples. Para quem buscar encontrar o material de referência também não é simples. A BAM, que é um laboratório designado da Alemanha, tem o COMAR. O COMAR não é muito amigável. A boa notícia para quem já usou o COMAR, quem usa o COMAR é que o COMAR está sendo remodelado. A perspectiva é que no primeiro semestre de 2021 o COMAR já seja muito mais amigável. E é só que tem que ter atenção porque o COMAR classifica os materiais como MRC, mas não há uma avaliação se são realmente MRC. Então tem que se ver o certificado, a documentação que acompanha para ver se realmente é um MRC. e de uma forma geral é isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero ter cumprido o tempo. Seu paciente me desculpa e aí mais à frente estou disposta a responder e passar a palavra para a Estela da continuidade da sessão. Obrigada. Você terminou com 27 minutos, ainda tem 3 minutos. que a minha prévia dava 32 minutos. Bom, Janaína, muito obrigada por essa tua apresentação. E ao final, na conversa, a gente vê essa parte aí do material de referência do S134 e S137. Bom, então, eu vou passar a palavra agora para o apresentar o doutor Fernando Raposo. Vou apresentá-lo e passar a palavra para ele, mas antes de tudo eu quero agradecer muito o doutor Fernando Raposo. O doutor Fernando Raposo, eu conheci o doutor Fernando Raposo participando de um webinário da FORMEC, que é o Fórum Internacional para Meteorologia e Examinologia Química. E vou até fazer uma propaganda, o professor, o doutor Fernando Raposo estará no sexto webinar FORMEC, que acontecerá dia 26 do 11 agora, às 14h30 no horário do Brasil. com o tema é Reconciliação de Dados em Análises Químicas, como maximizar a confiabilidade do valor reportado. O doutor Fernando Raposo será o mediador neste, o moderador neste webinar. Bom, eu vou disponibilizar o link também para o FORMEC aqui. Então, o doutor Fernando Raposo é investigador no Centro Comum de Investigação, que é uma diretoria da Comissão Europeia e a sua principal atividade profissional consiste na organização de testes de aptidão e testes de intercomparação entre laboratórios, com o objetivo da determinação de precisão de novos métodos analíticos. Os conhecimentos do doutor Raposo são estatística aplicada, a demonstração de qualidade de medidas e isso leva-o a ser solicitado pelas três unidades científicas existentes no Centro Comum de Investigação. O doutor Raposo colabora na elaboração de normas europeias, as 100, e internacionais, a ISO. E é auditor interno para a ISO 17.025 e a 17.043 de materiais de referência. E possui doutorado em química analítica pela Universidade de Bristol, no Reino Unido. Então, professor doutor Fernando Raposo, eu lhe passo a palavra, e o senhor terá 30 minutos. Ah, o doutor Raposo vai apresentar o teste de aptidão que para nós aqui no Brasil são os ensaios de profissiência. Me passa a palavra, doutor Raposo. Ok. Penso que estou a ser ouvido, penso eu. O som está bom? Ótimo. Bem, vou passar... Exatamente. Vou passar a partilhar o meu ecrã. Bem, antes de mais, agradeço muito rapidamente, agradeço o convite, fico aí realmente agradecido. Isto é um desafio para mim, porque, como sabem, eu trabalho há mais de 30 anos no Centro Comum de Investigação da União Europeia, e, portanto, todo o nosso trabalho, quer escrito, quer oral, é em língua inglesa. Portanto, a minha dificuldade, às vezes maior, não é provavelmente o conteúdo, é a forma como eu apresento, porque tenho que me adaptar à terminologia em língua portuguesa. Mas é um desafio muito engraçado, eu acho também. Portanto, hoje, a minha apresentação não é muito longa, vou-me dedicar especificamente à registrabilidade meteorológica em testes de aptidão, testes de proficiência, e principalmente no caso de usar materiais de referência certificados. Primeiro, muito importante, terminologia, do que é que estamos a falar? Há aqui alguma coisa que já foi introduzida na apresentação anterior, sobre o... Mas este, por exemplo, não foi. O teste de proficiência, o teste de aptidão, é principalmente um teste interlaboratorial de dois ou mais participantes, em que se avalia o desempenho do participante e em relação a certos critérios pré-estabelecidos pelo organizador do teste de aptidão. Professor, nós não estamos vendo a sua apresentação. Ah, não estão? Não. Só um bocadinho. Eu carreguei em... Só um bocadinho. Share screen. Ok. Ainda não está? Ainda não. Bem. E agora? Não? Não. Eu estou com a sua apresentação aqui que o senhor me enviou. Quer que eu coloque aqui na tela? Portanto, se é que tu ainda sou screen, eu não sei... É isto aqui... Então, é screen... Bem, a Lau, eu vou tentar mais uma vez, só... Agora já está? Não. É... Pode pôr a sua para não estarmos a perder tempo, mas é meio estranho, porque eu aqui vejo que estou perfeitamente... Carreguei no sítio certo e está tudo bem, mas enfim. Bom, essa é a sua? Essa é a minha tela. Pronto, ok. Então pode pôr o slide 2 Eu estou com a sua apresentação. Tudo bem. Não há problema. Eu posso conversar sem... Só lhe dou um toquezinho para que passe-te. A apresentação não é muito longa, temos tempo há perfeitamente. Ok, o slide número 2, por favor. E agora pode... Eu ia seguir o que... Portanto, os critérios pré-estabelecidos é só continuar na... Porque esta apresentação tem animação. Portanto, carregue, por favor. no seguinte... No seguinte... Agora não sou eu que posso fazer isso. É. Exatamente. Portanto, os critérios pré-estabelecidos são o valor de referência, o XPT, portanto, o PT é profício de teste, isto é a terminologia do ISO 17043, terminologia em inglês, peço desculpa, mas é o que há. O desvio padrão para... considerado aceitável para o desempenho do desempenho dos participantes, o SIGMPT podemos interpretar como um desvio padrão, imaginando um teste de aptidão, um teste de proficiência em que participem só laboratórios competentes nessa análise específica, a variabilidade observada por laboratórios competentes seria o SIGMPT. Portanto, é um valor que muitas vezes é estabelecido por legislação, por exemplo, ou legislação europeia, pode ser estabelecido apenas por consenso, entre os peritos na área, digamos, é um desvio que é considerado aceitável para um certo desempenho considerado satisfatório dos participantes. E outro critério que muitas vezes é ignorado é que, normalmente, qualquer teste de proficiência, nós, os organizadores, têm que, à partida, imaginar qual é a distribuição de resultados, para que a distribuição de resultados seja normal, não seja normal, precisa, se não for normal, precisa, precisa, por exemplo, de, 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 dos dados serem transformados, mas a distribuição de resultados é também um critério importante que muitas vezes os participantes ignoram ou desconhecem totalmente. Portanto, isto eu queria dizer que no caso do critério de um teste de aptidão, se houver um laboratório competente que estabeleça, toma a responsabilidade de estabelecer o valor de referência e um outro laboratório analisa o mesmo teste de item, isto já é um teste de aptidão, só que, enfim, normalmente, um teste de aptidão tem muito mais participantes. Por favor, o próximo slide. portanto, a importância do valor de referência. O valor de referência é muito importante, sempre, nós fazemos sempre muito importante o caso de dizer que o organizador do teste de aptidão deve tomar a inteira responsabilidade deste valor. Agora é só mais uma, por favor, deve aparecer o resto, este slide deve ter, isto porquê? Porque se houver um meta-analítico utilizado pela maioria dos participantes e esse meta-analítico tiver um desvio sistemático significativo mas ignorado, isto aconteceu no passado um caso em que a maioria dos laboratórios tinha um certo valor e o resultado tinha um desvio significativo em relação ao valor real. Portanto, se isto acontecer e agora a Estela por favor ponha a parte final deste slide. Portanto, os resultados são consensuais, é evidente, portanto, os resultados, se a maioria dos laboratórios dos participantes utilizaram um método que tem um desvio significativo sistemático mas que este seja ignorado por alguma razão, por falta de investigação em relação a esse método, portanto, os resultados são consensuais, os laboratórios podem dizer sim senhor, eu produzo um resultado que é igual à maioria dos resultados mas poderá eventualmente haver um problema. Portanto, se possível nós advogamos sempre que o organizador deve, se possível, estabelecer o valor de referência utilizado no teste de uma forma independente dos resultados dos participantes e agora vou começar a descrever a forma como isso pode ser acontecido. antes disso vai haver uma por favor o próximo slide vai haver mais uma terminologia esta, enfim, posso ler mas foi apresentada na apresentação anterior a rastreabilidade meteorológica é uma prioridade de um resultado de medição em que o resultado de medição pode ser relacionado a uma referência por uma cadeia interrupta documentada de calibrações cada contribuindo para a incerteza de medição e a referência e isto também foi referenciado muito bem na apresentação inicial por favor queira continuar por favor a referência será para uma unidade de medida portanto que poderá ser um valor certificado mas pode ser apenas uma unidade de medida única nos nossos testes de aptidão nós estabelecemos uma única unidade de medida e todos os laboratórios têm que reportar o seu resultado uma unidade de medida isto porquê? porque no passado já há muitos anos nós dávamos a liberdade aos laboratórios de utilizarem como normalmente num teste de aptidão o seu método de rotina método de análise de rotina e o problema é que muitos certos métodos de rotina não dão não reportam o seu resultado na unidade de medida que nós estaríamos interessados que é aquela que nós queríamos para a unidade de referência portanto se nós pelo menos num teste de aptidão dermos instruções claras que os participantes são obrigatoriamente devem reportar o seu valor numa unidade de medida já estamos de alguma forma a facilitar a uniformização dos resultados devido por mais destes métodos diferentes e agora ainda há mais outra razão por favor portanto pode ser referência para uma norma seja ela nacional brasileira portuguesa ou internacional e finalmente para um procedimento de medição portanto um procedimento de medição que é considerado um procedimento tudo pode ficar não há problema pode ficar já o próximo portanto isto é a rastabilidade metodológica que foi claramente também muito bem apresentado na apresentação anterior a rastabilidade metodológica de um valor medido assegura que este valor está diretamente relacionado com a unidade de medida portanto seja por exemplo um valor de material de referência certificado ou com um procedimento de medição normalizado portanto isto é o que eu estou a repetir ainda há uma pequena frase a seguir por favor que diz que esta ligação permite a comparabilidade claro que é isso que se pretende a comparabilidade de resultados analíticos obtidos por diferentes métodos analíticos pronto esta foi as duas definições a terminologia é muito importante agora em testes de proficiência portanto a rastabilidade metodológica principalmente e obrigatoriamente isto porque é um requisito do ISO 17043 portanto é obrigatório ir no valor de referência no XPT claro que os valores reportados pelos participantes se forem obrigatoriamente reportados na mesma unidade e numa única unidade de referência poderemos eventualmente dizer que enfim há uma certa consistência na reportação mas acaba por aí é difícil é reconhecido isto acho que claramente escrito no ISO 17043 e também no ISO H35 que não é fácil garantir a rastabilidade meteorológica de um valor de referência se esse valor de referência for estabelecido por consenso entre os valores reportados pelos laboratórios porque há uma variabilidade enorme na forma como cada diferente laboratório imagina um teste de eficiência com 20, 30, 50 laboratórios há uma variabilidade enorme na forma como cada laboratório garantiu a qualidade dos seus resultados portanto é complicado portanto e agora a partir deste slide vou entrar de facto na forma como se garante a rastabilidade meteorológica do valor de referência uma das melhores formas de garantir que haja rastabilidade meteorológica num teste de eficiência é de facto usar o material de referência certificado se ele estiver disponível evidente portanto se para um dado teste de proficiência houver um material de referência certificado eu como digo após dificultar a sua identificação evidente se há um teste de proficiência e eu como sabem eu estou se não sabem eu divulgo eu estou mais ligado na área alimentar seja alimentação humana seja alimentação animal e portanto imaginem se houver um único material certificado de referência disponível para uma dada aplicação analítica e os laboratórios souberem porque esse material é um material muito usado para validação para todos os usos que foram bem descritos na apresentação anterior foi bem fácil de reconhecimento é evidente que o teste de proficiência tem menos valor porque é de fácil identificação e portanto o valor de referência está no certificado do material mas de qualquer forma há muitos casos e é isso que eu quero realçar a seguir se for o caso de podermos utilizar o material de referência certificado portanto o valor o valor de referência é o valor certificado e a incerteza que está associada a esse valor de certificado é o que é utilizado como valor de incerteza no item de teste normalmente os valores os materiais de referência certificados têm rastreabilidade direta para o sistema internacional portanto seja por exemplo na minha área alimentar quase todos têm a massa uma fração mástica portanto em miligramas por quiligramas são duas unidades do sistema internacional portanto é realmente uma vantagem haver uma rastreabilidade mesmo para o sistema internacional normalmente é preciso ver qual é digamos a qualidade do material de referência escolhido para ser utilizado como item de teste para um teste de aptidão e portanto normalmente o produtor do material de referência certificado deverá ser acreditado para o ISO 17024 por favor a próxima a próxima slide eu consegui encontrar muito facilmente na na base de dados do do GRC em Guil nós somos um produtor de materiais de referência já há 40 anos aproximadamente encontrei um que é frutos silvestres o IRMM 426 não é um material recente mas como vem está certificado para a concentração de atividade de radionuclides o Césio 137 o Estrôncio 90 e o Potássio 40 portanto tem o valor em becarelo por quilograma de material em certeza com a incerteza expandida e agora por favor quero continuar o que eu copiei do certificado o certificado já agora aproveito para dizer que os certificados não por favor exatamente os certificados de material de referência é uma fonte de informação que não se deve que se deve realçar portanto é muito importante normalmente mostra claramente quais foram os métodos analíticos que foram utilizados para garantir o valor de certificação o que é importante saber quais foram os métodos que foram utilizados os diferentes métodos que foram utilizados baseados em certos princípios de medidas que é importante saber e muito importante saber como é que o material foi processado processado isto porquê porque se e isso vai ser o próximo slide como veem isto é um fruto silvestre seco de amostras de mirtilo recolhidas na região de Chernobyl com níveis elevados de estronce e césio que estes radioniclides e portanto o material foi processado foi seco foi criou moído peneirado homogenizado isto é muito importante saber porque e agora Estela agradeço que passe ao próximo slide é muito importante ler o certificado porque na escolha de um material de referência certificado como item de teste um teste de proficiência seja ele frutos silvestres como este exemplo que eu apresentei seja em leite em pó seja cogumelos leofilizados seja sedimentos enfim uma vez embalado noutro recipiente e rotulado para o efeito de ser aplicado no teste de aptidão é difícil de identificação ou seja um leite em pó é um leite em pó portanto é vivo portanto é realmente difícil o organizador do teste de proficiência não deve ter relutância em escolher um material de referência certificado pensando que ele vai ser de fácil identificação não é agora o que é importante é o que eu vou dizer a seguir por favor Estela é que devido devido à leitura cautelosa deve-se respeitar o certificado do material de referência verificar como ele foi processado e deve-se respeitar as instituições que cuidam do respectivo certificado no novo caso eu tenho a facilidade que como temos uma unidade de produção de materiais de referência portanto quando eu tenho este caso e muitas vezes nós recolhemos a materiais de referência portanto nós o material é processado de acordo respeitando precisamente as instituições do fabricante do produtor de material de referência para que portanto o material não seja alterado e consiga-se na mesma utilizar o valor certificado e a incerteza respectiva o slide ainda tem mais uma por favor mais uma portanto uma opção uma opção que nós usamos muitas vezes é usar um material que nós chamamos de candidato ou seja o material que está em finalização de ser um material de referência certificado ainda muitas vezes esse material ainda não foi enviado para os laboratórios selecionados para caracterizar esse material portanto laboratórios competentes que são selecionados pela unidade de material de material de referência e que ainda vai ser submetida a esse teste de caracterização mas o material enfim já está devidamente garantido a homogeneidade devidamente garantido a uma certa estabilidade por um certo tempo e é evidente para o que o material seja quase finalizado é evidente que há muitas medidas por um laboratório competente que é o nosso nossa unidade de produção ou seja outro como seja o LGC no Reino Unido ou o PTB na Alemanha que nos fornecem materiais como nós chamamos candidatos a MRCE isto é uma forma de evitar é impossível qualquer participante num teste de apetidão a reconhecer um material que ainda nem sequer está à venda não está acessível é uma segunda hipótese por favor falta uma pequena portanto o que nós fazemos e eu agora fiquei a saber que o Inmetro também produz materiais de referência e vamos ouvir a seguir o Bruno portanto usamos um material de referência isso já fizemos muitas vezes que nós compramos ao NIST o NMJ é o é o é o é a produção o Instituto Nacional de Produção de Materiais de Referência do Japão já compramos que não pus já compramos também ao Canadá e como eu digo podíamos se for no caso de isótopos radioativos podemos o Inmetro isto é uma forma de tornar difícil o reconhecimento do material usando como teste de test item um material de referência certificado por favor Estela próximo slide Portanto um outro processo agora portanto há mais processos de estabelecer a rastreabilidade meteorológica do valor de referência uma delas e estas vou descrever de acordo com o ISO Guide 35 o ISO 13528 que descreve a formulação é apenas ter uma matriz seja ela completamente branca em relação à característica a medir ou mesmo pode ter um pouco mas o que é importante é que podemos adicionar uma substância a uma matriz numa certa proporção e por favor queira continuar no slide e o que acontece é que temos que entrar em conta com a pureza da substância que adicionámos à matriz deve ser incluído nos cálculos e por favor a seguir tudo isto é feito gravimetricamente porque é a forma mais correta e que introduz menos incertezas e finalmente por favor a última havia tinha a impressão que havia ah pronto ok esqueça havia o que eu pus na minha versão é que neste caso por formulação é diferente do caso de material de referência no caso de material de referência o material de referência usando um valor de referência de um material de referência certificado já inclui portanto a caracterização ou seja o estabelecimento do valor de referência e inclui também a contribuição da homogeneidade e estabilidade do material de referência no caso destas opções B, C e D o que nós estamos a por formulação nós estamos a calcular a contribuição da incerteza do valor de referência para o teste de aptidão sem considerar a homogeneidade e a estabilidade essas duas contribuições têm que ser adicionadas estabelecidas independentemente desta formulação e portanto combinadas com a incerteza devido à caracterização por formação a próxima por favor a opção C vai ser utilizada um único laboratório com demonstrada competência nós usamos isto muitas vezes este laboratório pode ser um laboratório do GRC pode ser um laboratório que nós conhecemos por um historial por um historial de excelentes contribuições para a caracterização de materiais de referência portanto o que é que faz este laboratório segue um método analítico de referência e o resultado obtido por este laboratório a média por favor que era deve seguir um certo esquema um esquema de medidas que somos nós que enviamos para este laboratório portanto vários items de teste por exemplo se o item de teste é pequenas ampulas pequenas garrafinhas portanto ele tem que medir em vários items de teste com independentes replicados independentes por cada item de teste tudo isso é combinado e portanto obtém-se a média a média passa a ser o valor de referência e a incerteza estimada é respeitando o ISOGUN portanto temos que garantir que este laboratório normalmente um laboratório com pessoas competentes sabem perfeitamente fazer uma estimação razoavelmente bem feita da incerteza porque esta incerteza é a incerteza que repito é a incerteza de caracterização que depois será combinada com a contribuição de homogeneidade e estabilidade esta é uma outra forma de assegurar a rastreabilidade meteorológica do valor de referência ainda existe uma mais uma um meio que é de por favor o próximo próximo slide que neste caso é usar vários laboratórios portanto todos eles com uma certa demonstrada competência seguindo um ou mais métodos analíticos de referência todos respeitando o mesmo esquema experimental isto é importante todos têm que respeitar o mesmo esquema experimental a média global a média das médias é o valor de referência usado como valor de referência no teste de aptidão o esquema experimental é idêntico muito idêntico ao que se fez no caso de usar um único laboratório competente médias feitas em vários itens de teste e com vários replicados independentes portanto tem que se ver se há diferenças significativas entre os replicados entre cada laboratório e diferenças significativas ou não entre vários laboratórios isto podemos utilizar um esquema parecido ao ISO 5725 em que tem que se verificar se algum dos laboratórios tem uma variação inadequada entre os replicados ou uma variação inadequada em relação à média global portanto tem que se verificar se há outliers discutir muito bem com estes laboratórios mas é uma boa forma de assegurar a restabilidade meteorológica ainda há um pequeno comentário sobre isto neste caso a incerteza estimada usa-se segue-se uma equação que está no ISO guide 35 e que portanto o S é o desvio padrão das médias de todos os laboratórios e o P é o número de laboratórios utilizados após eventual exclusão de algum laboratório que seja outlier em princípio posso-lhes dizer que se nós conhecermos os laboratórios que são convidados para fazer esta arcaderização do material para que seja utilizado como teste de item em geral não é muito vulgar sermos obrigados a excluir um dos laboratórios mas é possível fazer isto claro que este método que está aqui pode ser feito desde que os laboratórios em dois laboratórios que participem no mesmo teste de aptidão mas estes laboratórios devem saber que o seu resultado será utilizado para estabelecer o valor de referência portanto estes laboratórios têm que ser tratados independentemente dos outros todos que participam no mesmo teste de aptidão nós reconfesso que quando nós utilizamos este método nós fazemos sempre possível utilizamos convidamos os laboratórios a participar nesta restabilidade metológica para assegurar o valor de referência do teste de aptidão mas estes laboratórios não participam se possível neste teste de aptidão portanto também é uma forma completamente independente de assegurar o valor de referência e a respectiva incerteza de uma forma completamente independente do teste de aptidão a que se refere o item de teste e agora queria concluir que portanto a restabilidade meteorológica do valor de referência num teste de aptidão é um requerimento do ISO 17.043 portanto todos os promotores os organizadores de testes de proficiência devem respeitar este requerimento e descrevê-lo como o fizeram portanto nos relatórios do teste de aptidão deve ser bem descrito a forma como eles cumpriram este requerimento meteorológico e a restabilidade meteorológica facilita isto é uma repetição do que já disse facilita a comparação de valores medidos seguindo diferentes métodos analíticos e ainda mais por favor sempre que possível sempre disponível o uso do material de referência certificada é recomendado porque como viram torna-se apesar de podermos pensar que é uma forma mais dispendiosa para um organizador o material de um teste de aptidão é sem dúvida a forma mais dispendiosa de assegurar o valor de referência e a respectiva incerteza mas convidar como nós fazemos convidar vários laboratórios competentes para medir para nós para obter o valor de referência também tem que ser pagos normalmente os laboratórios não trabalham de graça segundo é preciso ver que o material de referência certificado quando está por exemplo na área alimentar uma garrafinha tem por exemplo 100 gramas 100 gramas de produto altamente homogenizado e bem caracterizado para um teste de aptidão em que haja 50 mesmo um grande teste de aptidão com 50 participantes e mas devido à vantagem que é que hoje em dia as técnicas instrumentais de análise requerem tão pouca quantidade de material que basta para nós assegurarmos e lembrem-se que para um teste de aptidão o organizador deve distribuir uma quantidade mínima para que o laboratório faça apenas 2, 3 replicados porque a ideia não é distribuir o material suficiente para que o laboratório participante possa analisar 10 vezes até encontrar a boa média portanto isso não é isso que se pretende portanto um único frasquinho do material de referência certificado dá largamente para fazer um teste de aptidão em que haja muitos participantes portanto é aquilo que eu disse no formé que também repito aqui que a ideia errada que o material de referência certificado é um material muito caro eu continuo a dizer que na minha opinião não é portanto aquilo que ele permite fazer e foi apresentado na apresentação anterior é uma excelente forma de assegurar uma alta qualidade do item de teste utilizado num teste de proficiência e garantir a rastreabilidade meteorológica disso e pronto as perguntas ficam para depois da apresentação do Bruno eu sei agradeço imenso a vossa atenção e da minha parte de momento é tudo obrigado Muito obrigado doutor Fernando e só desculpe eu em alguns momentos ter avançado ou retrocedido com o slide por não conseguir utilizar a tela inteira não é grave não é grave o importante é a mensagem que se passa e agora esperemos que as pessoas tenham compreendido e que me façam as perguntas estão disponíveis depois da apresentação do Bruno obrigado Bem-vindo Bruno muito obrigado pela sua participação aqui com a gente eu vou então passar a palavra para você a Janaína e o doutor Raposo a doutora Janaína e o doutor Raposo já apresentaram eu vou passar para você mas primeiro vou fazer a tua apresentação tá bom Bruno tá bom o doutor Bruno é farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro doutor em ciências em química pela mesma instituição pela UFRJ possui pós-doutorado na área de ressonância magnética nuclear no Birol Internacional de Pesas e Medidas do BIPM é chefe da divisão de metrologia química e térmica do Inmetro e atuou atuou como analista no controle de dopagem análise de resíduos em alimentos no LADTEC que é o Instituto de Química da Universidade é o atual LBCD do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e além de ter atuado em projetos relacionados com desenvolvimento de metodologias analíticas a estudos de metabolismo além disso atua nesses projetos relacionados ao desenvolvimento de metodologias analíticas e estudos de metabolismo utilizando principalmente as técnicas cromatográficas e espectrometria de massa juntamente com a química de dopagem nos Jogos Olímpicos participou da equipe técnica responsável pelas análises de controle de dopagem nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro está entre os 12 integrantes escolhidos mundialmente para o laboratório o grupo desperto do laboratório da agência mundial antidopagem possui ampla experiência em cromatografia gasosa de alta resolução cromatografia líquida de alta eficiência espectrometria de massa e ressonância magnética nuclear atuou também como visitante no NRC do Canadá na área de ressonância magnética professor universitário com experiência nas disciplinas de química analítica fisico-química análise instrumental farmacologia e deontologia e faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em biotecnologia do IMETO atua como avaliador também especialista nas normas de 7025 para acreditação de laboratórios e na 17.034 também que é de materiais de referência que é para acreditação de produtores de materiais de referência isso então doutor Bruno Garrido eu lhe passo a palavra o senhor terá 30 minutos para a sua apresentação já agradecendo de antemão a sua participação aqui bom então muito boa tarde a todos agradecendo aí o convite né oportunidade de participar aqui com vocês eu vou sem mais delongas colocar aqui a minha apresentação e ver se eu consigo me entender eu nunca bom essa apresentação ela ela é chamada então eu escolhi esse título produção de materiais de referência relevância e desafios porque eu acho que a ideia e eu vou até já passar aqui deixa eu ver se eu consigo só tá a ideia mesmo e eu quis começar essa apresentação falando do objetivo né para que fique claro que a ideia aqui é demonstrar a importância dos materiais de referência e principalmente os materiais de referência certificados né como ferramentas no estabelecimento da metrologia da rastreabilidade metrológica em química e áreas correlatas e pontuar alguns dos principais desafios envolvidos na produção desses materiais ou seja vocês já tiveram né infelizmente eu dessa vez não pude assistir mas já assisti muitas vezes as apresentações da Janaína né e eu tenho certeza que a Janaína deve ter falado bastante do uso de materiais de referência da importância da produção e tudo mais então a minha ideia aqui não é em meia hora né treinar ninguém para para produzir um material de referência segundo a ISO 17.034 porque isso seria inviável e porque realmente não é o ponto principal né o que eu quero mostrar como como ponto principal nessa apresentação é justamente a importância desses materiais né como o doutor Fernando estava terminando agora na apresentação dele falando né como são ferramentas importantes e também alguns desafios que a gente enfrenta na produção tá então é olhar para esses dois lados um pouquinho do lado do usuário né a importância de usar para que eles servem exatamente e também do ponto de vista de um produtor né que desafios a gente enfrenta para produzir materiais de referência então vocês já devem ter visto né aí nas apresentações anteriores também provavelmente a rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual a gente consegue relacionar esse resultado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações cada uma contribuindo para a incerteza de medição tá então quando a gente pensa nisso né a gente vê que em análises quantitativas especialmente e aí exemplificando um pouquinho na área de química a gente tem cada vez um interesse maior em diversos tipos de análises quantitativas né a gente vai vendo em várias áreas análises quantitativas de grande importância né importância econômica importância para a saúde e tudo mais mas em alguns casos a gente ainda vê pouca preocupação com a qualidade dos resultados gerados principalmente quando a gente fala de resultados que estão ainda num nível um pouco mais acadêmico e aí a gente não vê tanta preocupação assim com a qualidade do resultado só que quando a gente pensa em qualquer nível mesmo no nível acadêmico mesmo no nível da pesquisa mais básica a gente tem que ter em mente que para a gente comparar resultados de medição gerados por diferentes laboratórios a gente precisa que esses resultados tenham uma referência em comum então é isso que a gente tem nessa imagem que eu coloquei aqui do lado quando a gente tem o laboratório um e o laboratório dois fazendo suas medições em amostras sejam elas amostras de rotina de controle de um produto ou sejam elas amostras de pesquisa não importa o que importa é que se eles não fizerem de alguma forma referência a um material ou a uma referência que pode ser um material ou pode ser um outro tipo de referência a uma referência em comum a gente não consegue comparar esses resultados simplesmente porque eles não tem essa ligação esse elo ali que os une e é essa propriedade que a gente chama de comparabilidade dos resultados de medição essa comparabilidade ela só existe quando a gente tem essa outra propriedade que está ali do lado direito da figura que é a rastreabilidade metrológica ou seja só quando eu consigo relacionar as medições a uma referência e que eu tenho referências em comum entre diferentes medições é que eu vou conseguir finalmente ter a comparabilidade desses resultados então isso é uma das grandes importâncias da gente ter metrologia química e da gente ter uma química analítica muito bem feita então quando a gente pensa nisso na maioria das áreas físicas e aí eu pego aqui a massa porque massa é sempre mais fácil da gente visualizar é muito visual se a gente tem uma massa medida no laboratório A naquele diagrama que eu acabei de apresentar essa massa ela está relacionada por um documento que é o certificado de calibração da balança ela está relacionada a pesos padrão do laboratório que fez aquela calibração é uma coleção de pesos padrão e esses pesos padrão por sua vez eles são aferidos normalmente frente aos pesos padrão de um instituto nacional de metrologia que por sua vez pode aferir os seus pesos padrão frente ao protótipo internacional do quilograma ou fazer hoje com o novo sistema internacional de unidades uma realização primária do quilograma alguns institutos já tem essa capacidade já podem fazer diretamente uma realização primária para justamente determinar se há qualquer deriva e incertezas enfim todas as propriedades dos seus pesos padrão então quando a gente pensa nisso para a massa é relativamente fácil da gente visualizar que se eu tenho o laboratório A fazendo a medição de massa dele na balança dele com toda essa cadeia aqui guardada de forma correta ele não vai ter nenhum problema com relação a comparar essa massa medida com uma outra massa medida num outro laboratório desde que os dois tenham cumprido toda essa cadeia aqui então voltando na rastreabilidade metrológica destacando aqui essas duas essas duas propriedades essas duas esses dois esses dois processos importantes envolvidos na rastreabilidade metrológica então a gente trata de calibrações quer dizer é importante que a gente tenha essa cadeia ininterrupta e documentada de calibrações e que cada uma tenha sua incerteza de medição e aí a gente consegue ter a rastreabilidade metrológica quando a gente pensa em química isso é um pouco mais complicado os resultados de medição eles são números de entidades químicas que são múltiplos ou submúltiplos do mol daquele determinado composto daquele determinado elemento ou seja lá o que for o nosso mensurando então a gente já tem uma dificuldade porque a primeira coisa que a gente precisa saber em química quando a gente vai falar desculpa vou voltar aqui quando a gente vai falar da rastreabilidade metrológica em química obviamente a gente não tem um padrão físico de mol como não tem mais para várias outras grandezas para todas as outras grandezas um padrão primário o SI então isso já seria uma complicação aí a gente tem que lembrar ainda que quando a gente fala de química a gente não está falando de mol o mol não é uma coisa universal não existe um mol uma uma grandeza que seja desculpa um artefato que seja universal como o mol não o mol ele sempre se refere a uma identidade qualquer então a gente está sempre falando de um mol de sódio ou um mol de ácido clorídrico ou um mol de seja lá qual que for então a gente já tem uma particularidade quando a gente fala de medição em química que a gente precisa identificar exatamente o que a gente está medindo então a gente tem aí uma etapa qualitativa também do processo de medição se a gente não identifica bem a gente não mede bem esse é o primeiro problema da medição e da rastreabilidade metrológica em química a gente tem que definir muito bem o que vai medir e identificar muito bem aquilo na nossa amostra daí pra frente a gente entra num outro problema que é como transferir esses resultados de medição desde a medição que está lá no laboratório até chegar na unidade do SI lá no mol então eu pego um exemplo bastante simples aqui quando a gente fala de uma medição que normalmente é uma medição que a gente faz lá no nosso curso de graduação que é uma titulação ácido-base então a gente costuma usar um padrão primário que é o hidrógeno fitalato de potássio ou bifitalato de potássio e a gente então faz uma titulação com uma solução de hidróxido de sódio que normalmente lá a gente chama de padronização a gente padroniza essa solução de hidróxido de sódio e usa essa solução pra titular uma amostra de ácido e aí a gente tem então o resultado de medição bom se a gente quiser definir os termos aqui pra usar termos mais metrológicos como eu tô usando na minha apresentação a gente tem então que esse padrão primário que a gente chamou lá de bifitalato de potássio ele é o nosso calibrador primário e que essa primeira titulação que a gente faz na solução de hidróxido de sódio nada mais é do que um processo de calibração e se a gente quiser comparar com isso que tá aqui na amostra nessa figura anterior aqui esse último processo a medição da amostra a gente poderia chamar também de uma calibração aqui bom beleza o que que a gente precisa pra que esse resultado da amostra lá no final seja rastreável a gente precisa que essas vidrarias vão ser usadas em cada no processo de titulação estejam calibrados né então a gente usa lá uma bureta e ela precisa estar calibrada porque senão se o volume que eu meço na bureta não estiver corretamente relacionado às respectivas unidades do SI então obviamente aquele número de mols que eu vou calcular ali dentro também não vai estar né então a gente precisa dessa calibração a gente precisa no caso da outra titulação onde a gente normalmente pesa uma quantidade de hidrógeno fitalato né de bifitalato a gente precisa também da calibração da balança né essa que a gente já viu e aí a gente entra numa etapa que é a última ali que é o padrão primário que a gente está usando o hidrógeno fitalato de potássio ele precisa ter uma quantidade de matéria né uma quantidade de substância conhecida com exatidão e incerteza de medição associada então essa é uma etapa onde a gente precisa realmente de uma química envolvida porque eu preciso saber se esse bifitalato de potássio tem outras se ele tem outros compostos junto né normalmente ele vai ter impurezas e quanto de cada uma dessas impurezas eu tenho com exatidão e com incerteza de medição associada se eu não tiver isso todo o resto ali a calibração das vidrarias a calibração das balanças não vai ser suficiente para chegar a rastreabilidade metrológica no resultado da minha amostra lá no final tá então esse cara normalmente né essa etapa crítica aqui que eu acabei de relacionar ela normalmente ela só a gente só consegue resolver esse problema quando a gente tem um material de referência então eu precisaria de um material de referência certificado do hidrógeno fitalato de potássio nesse certificado eu vou ter exatamente essa informação que eu preciso quantidade de substância com exatidão e a incerteza de medição associada então esse seria o material de referência certificado que eu precisaria usar nesse procedimento aqui e aí a gente entra no problema olhando agora para o ponto de vista de um pouco de um produtor como que eu faço para ter essa para determinar para medir essa quantidade de matéria do bifitalato de potássio de uma forma a relacionar isso a unidade da si a um mol de bifitalato de potássio então eu preciso fazer um material de referência certificado usando um método primário para caracterização essa é uma opção preferivelmente um método primário tem outras opções mas basicamente se eu uso se eu tenho para esse material de referência um método primário que garante a pureza a identidade dele eu consigo correlacionar com a unidade do SI e aí eu consigo então ter comparabilidade entre esses dois laboratórios aí alguém poderia dizer bom mas eu não precisaria dessa última etapa eu não precisaria amarrar esse material de referência primário na unidade do SI porque basta que os dois laboratórios usem o mesmo material de referência e aí eu tenho comparabilidade entre eles sim é verdade não só é verdade como acontece em algumas áreas existem áreas como algumas áreas muito avançadas da biologia por exemplo onde a gente simplesmente ainda não tem uma forma de relacionar um material de referência com a unidade do SI e portanto nesses casos o que a gente precisa fazer é que todo mundo literalmente no mundo inteiro use o mesmo material de referência ou se relacione de alguma forma ao mesmo material de referência para que os resultados possam ser comparáveis isso a gente pode garantir é bem mais complicado você relacionar os resultados de todo mundo a um mesmo material de referência do que a uma unidade do SI então é uma complicação indesejada é muito mais fácil a gente ter um sistema de metrologia robusto que garanta essa ligação dos materiais de referência primários às unidades do SI porque quando a gente olha aqui se eu tenho o laboratório 1 e o laboratório 2 como a gente tinha falado eu consigo compará-los desde que eles estejam usando o mesmo material de referência mas se eles estiverem laboratório 1 e 2 num país A e eu quiser comparar essas medições com as medições feitas no país B por exemplo aí a gente já precisa de toda uma cadeia para garantir essa comparabilidade dos resultados e isso daqui é muito importante como eu disse quando a gente pensa em resultados de pesquisa básica onde a gente normalmente vai querer comparar resultados entre diferentes grupos no mundo mas principalmente quando a gente pensa em resultados de medição de produtos que são regulados por exemplo quando eu quero exportar um alimento brasileiro para um outro país eu preciso fazer uma medição que vá ser aceita naquele país e portanto que seja comparável a uma medição que tivesse sido realizada lá então esse tipo de coisa influencia também no lado até da economia do país tem essa grande importância então como eu falei a gente precisa dessa ferramenta que são os materiais de referência certificados são definidos como um material suficientemente homogêneo e estável caracterizado quanto a uma propriedade de interesse que em química normalmente é fração máscica ou concentração por um organismo competente para tal leia-se um instituto de metrologia ou um produtor acreditado pela ISO 17.034 acompanhado de um certificado com valor de propriedade e a incerteza de medição associada os documentos de referência vocês já devem ter visto com a Janaína a 17.034 e o ISOGAS de 35 e aí agora eu listo alguns daqueles que eu considero os principais desafios para a produção de MRC que é aquela parte da da apresentação que eu costumo dizer que vale tanto para um produtor para ele entender ou alguém que queira entrar que queira começar a produzir um material de referência já entender quais são os grandes desafios quanto também para o usuário entender porque um material tem normalmente um alto custo que eu como o doutor Fernando disse e eu já tento agora eliminar algum mal entendido no sentido de que o material normalmente ele tem um alto custo de aquisição mas não é caro como o doutor Fernando disse porque ele traz muito retorno para o laboratório então porque os principais desafios primeiro é caro uma atividade de alto custo produzir material de referência então o laboratório ou um produtor uma organização que deseja produzir material de referência tem que estar pronta para investir nesse processo é um processo que normalmente custa caro o segundo problema é quando você decide produzir um material de referência certificado você vai começar por onde qual é o material de referência certificado que as pessoas mais precisam ou aquele que realmente ninguém tem enfim então essas demandas elas são muito variadas elas vão desde a área ambiental até a área de radiações ionizantes e nem sempre são mapeadas claramente um terceiro desafio é que você precisa ter uma grande variedade de métodos e técnicas analíticas disponíveis primeiro às vezes você precisa fazer métodos primários que custam caro outras vezes você vai ter que usar outros métodos e essa variedade de métodos ela também custa caro para manter depois você tem um desafio para obter materiais representativos aqui a gente pode dar como exemplo materiais clínicos se eu quero produzir ou ambientais todos eles são desafios e poderiam ser exemplos mas ficando aqui no exemplo do material clínico se eu quero produzir um material de glicose em soro humano por exemplo onde eu vou conseguir uma quantidade grande de soro humano com determinado nível de glicose que esteja lá naturalmente que eu não precise adicionar então obter esses materiais pode ser um desafio e aí por fim a comutatividade que a gente vai falar mais sobre ela mais para frente bom quando a gente fala desse primeiro desafio alto custo isso leva alguns produtores privados muitas vezes a não terem interesse então é uma atividade que precisa ser financiada normalmente ou subsidiada por governos ou por instituições de fomento porque nem todo tipo existem tipos de materiais de referência que são rentáveis que um produtor privado consegue produzir e ganhar dinheiro existem outros tipos que custam muito caro para produzir e que você não consegue recuperar esse valor na venda do material então isso é um desafio grande e é uma questão que a gente precisa sensibilizar muito às vezes os governos mesmo no nosso caso aqui no Brasil para que o governo entenda também que o Inmetro precisa produzir alguns materiais de referência simplesmente porque se o Inmetro não produzir não vai entrar uma empresa para produzir aquele material porque ela não vai ganhar dinheiro fazendo isso então isso é uma é o primeiro problema a questão que eu falei das demandas eu acho que é extremamente importante que a gente trabalhe em fóruns e redes para mapear essas demandas e aí aqui eu listo algumas iniciativas a gente tem hoje o Formec que é uma iniciativa internacional lusófona e a rede de metrologia química do Inmetro que também trabalha com esse tipo de levantamento e junta dados aí bom quando a gente fala dos desafios técnicos a gente tem eu separo aqui por etapas primeiro a etapa de caracterização quais são os desafios nessa etapa nos estudos de homogeneidade nos estudos de estabilidade por aí vai deixa eu só eu ver tem alguém ah tá desculpa é porque apareceu um balãozinho aqui pra mim eu não sabia o que é bom então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas aqui mais pra frente vamos lá na caracterização a caracterização ela é requerida sempre que o PNR atribui um valor de propriedade ele deve definir bem a propriedade caracterizada se ela é qualitativa quantitativa definida operacionalmente etc tá isso é o que a ISO 17034 vai dizer sempre que a gente tem um valor de propriedade a gente precisa fazer uma caracterização e essa caracterização deve ser apropriada pro uso pretendido do material de referência e aí a ISO 17034 ela dá algumas opções a primeira opção é um procedimento de referência feito em um único laboratório essa eu já venho falando aí alguns slides vocês já já pegaram que é um procedimento primário então é uma opção pra gente caracterizar um material de referência a segunda é caracterização de um menstruão não definido operacionalmente usando dois ou mais métodos de exatidão demonstrada em um ou mais laboratórios então a gente já entra naquele desafio que eu falei tudo bem se eu não tenho um procedimento de referência qual a segunda opção é fazer dois ou mais métodos então eu já preciso investir em ter dois ou mais métodos de exatidão demonstrada aí a gente já tem esse custo também se a gente quiser usar essa opção ou além disso a gente pode fazer isso em um laboratório ou em vários laboratórios e aí como o doutor Fernando estava falando no final da apresentação dele esses laboratórios não trabalham de graça então ou você mantém esses métodos no seu laboratório ou você paga para que eles sejam feitos fora de toda forma isso aumenta o custo um mensurando definido operacionalmente que pode ser caracterizado como uma rede de laboratórios competentes aí se envolve vários laboratórios tem toda uma logística enfim transferência de valor de um material de referência para um candidato estreitamente similar estreitamente similar é entendido basicamente como um candidato que seja praticamente idêntico ou seja glicose em soro humano eu posso usar para transferir valor para um outro candidato que seja de glicose em soro humano esse tipo de e essa transferência na verdade até desculpa o exemplo não é bom porque a gente entende que essa transferência de valor não é uma boa abordagem para matrizes complexas porque no caso de uma matriz complexa você teria que garantir que a matriz é exatamente igual entre esses dois candidatos o que obviamente não é o caso numa glicose em soro humano então a aplicação é bastante limitada dessa abordagem e a caracterização baseada na massa ou volume dos ingredientes que é a formulação que o doutor Fernando até mostrou agora no final da apresentação dele bom os principais desafios é que a maioria das abordagens de caracterização como eu acabei de mostrar exigem métodos de alto custo ou seja métodos que tenham ou que seja um método primário ou que tenha baixa incerteza de medição exatidão demonstrada tudo isso a gente está falando de métodos de alta hierarquia métodos que são complexos métodos que custam caro formar redes de laboratórios competentes não é muito simples como eu falei tem toda uma logística você precisa conseguir os laboratórios você precisa ver se eles realmente medem bem você precisa depois distribuir a amostra para todos eles receber os resultados tratar os resultados decidir o que fazer com valores aberrantes e tudo mais então é complexo transferência de valor como eu acabei de explicar tem aplicação bastante limitada a gente entende basicamente que ela não se aplica a matrizes complexas garantir a identidade no caso de materiais puros ou primários isso daqui parece simples mas é uma etapa normalmente que envolve um alto custo porque como que você garante a identidade de um composto químico você precisa normalmente fazer o mínimo do mínimo é uma análise falando aqui de compostos orgânicos por exemplo uma análise de espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear aí você diz bom, beleza são só duas análises mas são duas análises em equipamentos que custam caro caro para ter caro para comprar caro para manter então de novo às vezes é um desafio dependendo do do porte do produtor bom avaliação da homogeneidade a homogeneidade de acordo com a ISO 17.034 deve ser avaliada na embalagem final do material para garantir sua adequação ao uso pretendido na maioria dos casos a gente precisa fazer uma avaliação experimental em alguns casos não mas na maioria dos casos acaba tendo que ser feita sim uma avaliação experimental e essa avaliação ela deve considerar todos os parâmetros ou propriedade de interesse do material de referência e aí a gente entra nos desafios primeiro desafio é que tem materiais que são intrinsecamente heterogêneos quando a gente fala por exemplo de um material de minério se você pega um minério uma amostra de minério natural ela é heterogênea então como você precisa trabalhar muito nessa matriz para que ela se torne algo homogêneo e aí o problema você tem um segundo desafio que está associado muitas vezes ao primeiro é como você faz para obter um material que seja homogêneo sem prejudicar a comutatividade do material o que que significa isso significa que dependendo do tipo de material que você está trabalhando você pode ter que processar tanto esse material para que ele se torne homogêneo vai ter que triturar você vai ter que fazer uma série de processos para que ele fique homogêneo que no fim das contas ele não vai se comportar frente aos métodos analíticos da mesma forma que uma uma amostra natural uma uma amostra né então isso seria uma uma questão prejudica a comutatividade que é justamente essa propriedade que o material de referência tem de se comportar de maneira similar às amostras reais frente a diferentes métodos bom desafios na avaliação da homogeneidade não tem muitos tá na maioria dos casos essa é uma das etapas mais simples do ponto de vista analítico que a gente precisa de um método com boa ou excelente dependendo do nível de incerteza que a gente quer repetibilidade mas ele não precisa necessariamente ser exato porque eu só preciso comparar as diferentes unidades do material e aí aí entra só aquela questão se o custo da análise é alto e o número de unidades testadas for grande a gente tem um grande impacto no custo da produção mas normalmente isso não é um problema não para avaliação da homogeneidade a estabilidade deve ser sempre avaliada pelo produtor de material de referência usando experimentos quando necessário da mesma forma que a homogeneidade e da mesma forma também na maioria dos casos a gente precisa fazer uma avaliação experimental e essa avaliação também deve considerar todos os parâmetros de propriedade de interesse do material quando o uso repetido do material for permitido ou seja você pode abrir tirar uma alíquota fechar depois abrir de novo fazer esse uso repetido esse uso deve ser considerado na avaliação da estabilidade os principais desafios para a estabilidade em si para se obter materiais estáveis é que a gente tem materiais que são intrinsecamente estáveis aí eu volto no meu exemplo de glicose em soro humano glicose em soro humano normalmente vai ser consumida com o tempo a gente tem ali a gente acaba tendo células que consomem glicose então é um material que é intrinsecamente estável pela sua natureza pela sua natureza e aí o que a gente faz no caso de sangue no caso desse exemplo a gente adiciona um conservante que normalmente é fluoreto para inibir essa etapa inibir essa glicólise e aí quando a gente chega lá na frente de novo isso pode prejudicar a comutatividade pode ser que depois que eu adiciono esse conservante ou algum adjuvante para ajudar na estabilidade do material pode ser que lá na frente esse material não se comporte mais da mesma forma que uma amostra natural frente a diferentes métodos analíticos então eu teria um problema de comutatividade para avaliação em si da estabilidade quais são os grandes desafios a gente tem duas formas de fazer basicamente avaliação a gente pode fazer uma avaliação que a gente chama de isóprona que a gente analisa todos os materiais ao mesmo tempo então a gente precisaria de um método com excelente repetibilidade do mesmo jeito pode ser inclusive o mesmo método usado para homogeneidade isso traz um problema que é a demora na visualização dos resultados quer dizer se eu quero avaliar a estabilidade durante seis meses eu só vou analisar todos os materiais juntos ao fim de seis meses então se eu tenho algum problema eu só vou ver esse problema lá no final no caso da avaliação clássica essa clássica é aquela que a gente vai medindo cada ponto no tempo no seu momento mesmo a gente precisa aí já de métodos que tenham rastreabilidade e pressão intermediária adequadas porque eu vou precisar comparar resultados obtidos em diferentes momentos no tempo bom por fim como catividade já falei é aquela propriedade de um material de referência de se comportar de forma similar a uma amostra real frente a um ou vários procedimentos analíticos ela deve ser avaliada pelo PMR quando apropriado é necessário uma avaliação experimental e deve avaliar todos os parâmetros de propriedade do material também os principais desafios como eu falei são a obtenção de materiais de partida para o MRC com comportamento que seja realmente similar às amostras reais esses pontos que a gente já tocou adição de conservantes ou adjuvantes ou qualquer etapa de processamento do material como liofilização remoção de partículas suspensas remoção de proteínas etc que podem prejudicar a comutatividade podem fazer com que essa amostra no fim não se comporte do mesmo jeito que uma amostra real para avaliação da comutatividade o primeiro grande desafio é definir quando essa avaliação é necessária hoje alguns produtores a gente ainda vê muito essa dúvida será que eu preciso será que eu não preciso fazer a avaliação de comutatividade escolher os métodos analíticos para avaliação e dispor dos mesmos esse é um outro problema porque idealmente a gente tem que avaliar a comutatividade comparando o comportamento do material de referência com amostras reais frente a vários métodos então de novo a gente entra no problema de ter que ter vários métodos à disposição depois realizar a correta avaliação estatística dos dados não é tão simples quanto parece e definir a abrangência dos resultados obtidos aqui a questão é se eu avaliei com os métodos eu analisei esses materiais e amostras reais e tudo com os métodos X, Y, Z isso quer dizer que o meu material só pode ser comutável se o cliente o usuário usar os métodos X, Y, Z ou será que com os métodos X, Y, Z eu consigo garantir comutatividade para uma série de outros métodos isso é definir essa abrangência é bem difícil bom no fim eu só deixo essa mensagem que a gente tem muitos desafios e obstáculos para superar na produção de materiais de referência e aí eu até coloco aqui alguém afirmando para a gente você não pode engarrafar a verdade então realmente você olha isso e diz caramba é difícil mesmo chegar lá chegar nessa garrafa da verdade que está aqui embaixo mas no fim a gente consegue mesmo assim então eu coloco aqui que os materiais de referência certificados são as autênticas garrafas da verdade dentro de cada uma dessas garrafas você encontra uma verdade determinada com um pouquinho de incerteza mas não deixa de ser verdade então é isso que eu tinha para falar para vocês obrigado e vamos aí para as perguntas para vocês precisarem muito obrigada doutor Bruno Garrido pela sua participação pela sua apresentação apresentações excelentes as três e eu vou nós temos agora um tempo curto para para as nossas perguntas porque a próxima apresentação já começa às 14 horas a próxima sessão plenária só que também nós começamos um pouquinho atrasados porque nos colocaram na sala um pouquinho atrasados já estou pedindo mas tem um pouquinho de tempo tá José Guilherme doutor José Guilherme posso abrir para algumas perguntas né show de bola você só se preocupa quando eu entrar na sala tá bom então nós tivemos assim algumas perguntas foram feitas pelas pessoas que estão assistindo uma delas a primeira foi uma pergunta que aparece muito foi o Johnny Rangel que fez a pergunta que é da ele é da preparação de fontes do IRD é chefe da área de metrologia junto com a Carla e ele pergunta qual é a diferença entre materiais de referência certificados e um padrão porque essa pergunta chega muito para eles quando vão consumir então doutora Janaína é a sua pergunta então até quando eu coloquei aquele slide provocativo que o Isorenco tem na sua página exatamente por isso que na verdade os padrões que as pessoas lidam diariamente falam padrões eles são materiais de referência a questão é analisar esse padrão para ver se ele realmente que tipo de material de referência ele é se ele é realmente um material de referência certificado o padrão tido padrão de calibração ele precisa ser um material de referência certificado o que vai dar essa informação é a análise da documentação que acompanha esse padrão para poder ver se realmente ele atende as características de um MRC se ele é acreditado na ISO 17034 produtor ou se é um instituto de metrologia ou laboratório designado então o material de referência acaba tendo muitos nomes e o mais popular é o padrão geralmente os produtores sempre chamam o seu material de material de referência e o usuário acaba chamando de padrão nem todos chamam pelo nome de material de referência material de referência certificado que seria o nome metrologicamente correto digamos assim Obrigada Janaína tem algumas outras perguntas mas eu vou eu vou preferir fazer umas perguntas também para os outros participantes palestrantes Dr. Fernando o Dr. Fábio Cacaz que trabalha no laboratório de massas do Inmetro ele pergunta provedores de ensaio de proficiência participam em algum tipo de processo intercomparação para assegurar a harmonização das análises estatísticas Estou a ser ouvido não é? Estou a ser ouvido Essa pergunta é muito interessante e podia-se de facto imaginar um teste de aptidão em que os promotores os organizadores de testes de aptidão receberiam uma série de dados e o teste e o resultado seria cada organizador de teste de aptidão analisar e providenciar os resultados desse teste Isso poderia-se fazer mas não é difícil de fazer era um teste quase qualitativo era um teste de interpretação de dados e com isso muito provavelmente podíamos chegar talvez a uma situação em que poderia haver eventualmente uma ligeiríssima diferença nos resultados obtidos mas eu quero realçar o seguinte Isso podia-se fazer que eu tenha conhecimento nunca participei mas o que acontece é que nós como organizadores de testes de aptidão nós somos acreditados existe um serviço de acreditação no meu caso belga em Portugal também em Brasil há o serviço de acreditação e nós somos auditados externamente portanto por pessoas muito competentes e totalmente independentes e que vêm auditar quase aleatoriamente um ou dois no mínimo dois testes de aptidão que eu organizo cada ano a análise estatística que nós fazemos dos dados recebidos pelos participantes nós seguimos a norma internacional o ISO Guide de 13.528 e desde há anos e por isso eu disse na minha pequena breve descrição do que faço profissionalmente é que nós participamos muito ativamente em todas as atualizações das normas ISO nós muitas vezes até damos exemplos dos nossos testes de aptidão são usados como exemplos no ISO e portanto eu penso que o facto de nós sermos acreditados e sermos auditados para ver como fazemos uma coisa esperando que todos os serviços de acreditação na Europa e agora na América do Sul utilizem os mesmos critérios para avaliar a qualidade do organizador do teste de aptidão isso é que é importante portanto existe uma associação europeia de serviços de acreditação que tenta harmonizar a forma como os auditores externos vêm para cada produtor mas o que eu quero dizer também é que nós publicámos recentemente um trabalho que fomos seriamente criticados mas nós já respondemos e penso que nos digamos provocámos temos uma boa explicação que por exemplo organiza-se um teste de aptidão e nós esperamos como eu brevemente disse nós esperamos que a distribuição dos dados reportados siga uma distribuição normal é preciso demonstrar que essa distribuição é respeitada senão é preciso fazer uma transformação de dados isso é uma coisa que pode depender da interpretação de cada um porque se não utilizar um teste estatístico com uma capacidade de discriminação de que é necessário ou não fazer uma transformação de dados os resultados são tratados diferentemente por dois organizadores isso é uma coisa que queria realçar talvez tenha complicada resposta mas voltando à parte simples é possível fazer um teste com várias participação de vários organizadores de testes de aptidão com os mesmos dados e verificar como eles interpretam isso é uma coisa que seria interessante fazer obrigada foi direcionada a Janaína mas como o Bruno é o chefe eu passei para ele essa produção foi paralisada como que está sendo a produção de materiais de referência durante a pandemia tá bom não tem problema a gente vai respondendo se a Janaína tiver algum comentário ela pode fazer também além de trabalhar em um dos nossos laboratórios ela é também eventualmente minha chefe ela é diretora substituta da metrologia científica mas assim é uma pergunta bem objetiva não sei se eu vou responder exatamente o que a pessoa queria saber mas inicialmente o Inmetro parou quando a gente lá acho que por volta de 20 de março mais ou menos as coisas no Brasil praticamente todas pararam então a gente parou ali por alguns momentos mas parou no sentido de que os materiais de referência que ainda estavam em desenvolvimento em etapas de pesquisa e tudo mais obviamente pararam esse desenvolvimento mas os materiais por exemplo que a gente tem lá no nosso site que estão disponíveis para as pessoas normalmente estão em estoque então se alguém eventualmente tivesse qualquer necessidade ali aqueles materiais seriam entregues normalmente e até assim como a retomada ela foi aos poucos e tudo mais ela vem sendo aos poucos no Brasil acho que inteiro a gente com a gente não foi diferente a gente foi tendo algumas atividades mais essenciais que a gente alguns materiais de referência eu posso citar um exemplo a gente tem um material de referência que é muito estratégico para o Brasil apesar de ser muito simples que é etanol em água etanol em água é um material que a gente produz e a gente fornece para os organismos normalmente são os IPENS de cada estado que vão calibrar os etilômetros os bafômetros que a gente usa no trânsito então esse material é um material que é essencial que a gente não paralisa a produção dele então a gente tinha lá no começo da pandemia algum estoque quando esses estoques começaram a acabar a gente foi retomando as pessoas em regime de revezamento e tudo mais tomando os devidos cuidados para garantir que esses materiais pudessem ser entregues mas então assim acho que é não sei se é exatamente isso que era a pergunta mas é isso a gente continua produzindo em alguns casos com algum atraso atraso principalmente naqueles materiais que como eu disse estavam em etapas de desenvolvimento pesquisa e tudo mais mas para a parte que a gente fornece rotineiramente acredito que o impacto tenha sido muito pequeno ou quase nenhum Obrigada então Janaína eu queria que você me fizesse a pergunta de novo porque eu acho que como nós estamos num congresso de radiações ionizantes essa pergunta de um material de referência da área de radiação ionizante não pode ficar sem resposta Então eu vendo o certificado daquele material de referência certificada da Agência Internacional de Energia Atômica me chamou a atenção o fato dele ser um MRC mas o uso pretendido dele é para verificação da precisão de medições de precisão e é dito lá claramente que ele não deve ser utilizado para calibração e aí eu pensei bom, deve ser possivelmente devido a alguma questão do material da propriedade da análise que quem é da área sabe mas quem não é não entende eu acredito que o material era um material era alimento sim arroz era um alimento e era CES 134 CES 137 e geralmente é usado pelos países que tem que aconteceu algum acidente e tem aí o CES 137 então esse material esse alimento ele é avaliado ele é analisado por espectrometria que é gama e aí para fazer são dois métodos que as pessoas usam que os pesquisadores usam para realizar esse método as medições desse método no alimento ou a calibração fazer o levantamento da curva de calibração aí você precisa de vários radionuclídeos naquele material de referência para que você faça o levantamento da curva de calibração ou então você usa um material de referência que seja só com aquele 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 ponto que você quer que é o CES 134 e CES 137 e aí ele é para não para levantamento da curva de calibração e sim para você fazer a medição ponto a ponto então você só vai medir aqueles dois pontos e não vai fazer o levantamento da curva de calibração eu acredito que seja isso porque ele também serve para você fazer a calibração só desses dois pontos mas não para o levantamento da curva de calibração pode ser tá eu acho que obrigada depois eu vou enviar o certificado é e a variação é muito grande a variação nós teríamos muitas perguntas aí muitos assuntos envolvendo que materiais de referência são muitas coisas ainda mais nessa área de 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 radiações ionizantes que nós temos os alimentos e várias matrizes são muitas matrizes tá então olha eu vou finalizar aqui porque o doutor José Guilherme já está aqui me pressionando e eu deixo assim para todos que estão assistindo participarem mais e um agradecimento enorme aos três palestrantes que aceitaram esse desafio de vir fazer no Congresso Brasileiro de Meteorologia das Radiações ionizantes abriram esse espaço para a nossa conversa de materiais de referência que 살�BLAS é documented e que é que eu estou eu as